Olá, hoje vou compartilhar com vocês um testemunho que nos chega de Pinheiro de Louros. É verdade, este testemunho chegou por e-mail, já sabe que também pode enviar o seu e-mail, já vamos dizer como. Este é um testemunho de um diácono de Pinheiro de Louros, ele é proprietário de uma pastelaria e restaurante no centro de Lisboa. E ele diz que foi a um jantar de homens de negócios recentemente promovido pelo nosso apóstolo e ele diz que decidiu dedicar aquele sábado ao Senhor. E o que aconteceu? Foi que Deus fez com que aquele sábado fosse o melhor sábado para este empresário em termos de negócios, quer dizer, ele fez muito, muito, muito lucro nesse sábado. Ele inclusive menciona que foi o melhor sábado desde há quatro anos que ele está à frente daquele negócio. Então veja só, e veja só que Deus não parou por aqui. Ele diz assim, apóstolo, inclusive a casa concorrente que estava mesmo ao meu lado, fechou e ele termina este testemunho de uma maneira muito engraçada. Aqui se confirma que Deus faz transferência de riquezas das mãos dos ímpios para aqueles que são fiéis, são fiéis a Deus. Foi o caso deste irmão. Então, olha, está na hora de você também ser fiel a Deus, dedicar o seu negócio, dedicar a sua vida a Deus e você vai ver também que Deus vai operar um milagre na sua vida. E olha, também é a hora de você nos escrever o seu testemunho para cartaapóstolo.igrejabana.com Amém. Muito bem. Conta aqui a câmera para eu falar à Tânia. Olha, Tânia, estava tudo muito bem, só que tu falas muito depressa. E só eu posso andar a 210 à hora. Que os polícias não me veem. Muito bem. Estão-se a converter, glória a Deus. A propósito de finanças, eu quero dizer que o Espírito de Deus me tem falado muito acerca desta matéria e tem dito o seguinte, e você vai me ouvir dizer outra vez aqui todo fim de semana, que Deus não quer apenas tirar você da pobreza ou da dificuldade, do aperto financeiro. Isso é o primeiro passo. Isso é como quem vai às emergências de um hospital. Deus quer fazer você prosperar. E, portanto, seja você um empresário ou um irmão, essa é a vontade de Deus e você ponha fé para que a vontade de Deus se cumpra. Mas não é só isso que Deus quer fazer. Deus quer, para além de fazer prosperar você, quer fazer de você uma pessoa influente. Para que tenha influência na sociedade que o rodeia, no circo de amizades, de colegas. Para que você, através do seu testemunho, possa ganhar muitas pessoas para Jesus. Levanta o seu braço para o céu e diga, Senhor, eu ponho a minha fé em como Tu, ó Deus, me fazes prosperar e fazes de mim influente em redor da minha família e de onde eu trabalho. Amém. E amém. Glória a Deus. Queria exortar todos os irmãos a usarem fé não só para a sua vida pessoal, mas para a igreja, para as coisas de Deus. Você diz, como é que eu posso usar a minha fé para a igreja? É muito fácil. É, primeiro, acreditar que a sua igreja local já está cheia. Segundo, é ver a igreja cheia. Terceiro, é falar que já está cheia. Falando das coisas que ainda não são como se já fossem. Louvando a Deus porque já está cheia. Chegando mais cedo à igreja, impõe as mãos das cadeiras. Eu fazia isso. E sabe que Deus vai honrar a sua fé, meu irmão? Porque a igreja é de todos nós. A igreja é a casa de Deus. E sabe uma coisa? Deus precisa de si. Quantas pessoas estão em aflição lá fora? Quantas mães solteiras? Quantos homens sem emprego? Pessoas desesperadas com uma enfermidade que não tem cura. E nós temos Jesus. aquele para quem nada é impossível. Aquele que morreu para dar a vida por si e por mim. E tudo que Jesus pede é se me amas, vai apachentar as pessoas que estão lá fora. Irmão, vamos todos evangelizar. Vamos falar de Jesus a todo mundo. Vamos trazer as soas para a casa de Deus, para os ruxos familiares. Vamos semear quem sabe o livro de cor divina ou uma música, seja o que for. Porque Deus ama essas pessoas. E o que quer que seja que você fizer por amor a Jesus, pode ter a certeza absoluta que Deus o vai recompensar. Porque Deus é muito bom. Posso ouvir a mãe? Então vamos chegar de pé. Hoje é sexta-feira, dia de lutar até vencer. Havia um homem que tinha lepra. Na altura não havia cura para a lepra. Ele veio ao homem de Deus, que por instruções de Deus disse vai-te lavar sete vezes. e assim se fazemos nós orando sete semanas seguidas por você que tem um problema que precisa de lutar até vencer. E cada pastor ama a sua igreja, o seu povo e vai lutar a seu favor hoje para que você vença. E por isso você, meu irmão, levante os seus olhos para Jesus. É de lá que vem o seu socorro porque nada é maior que Deus. Nada é maior que Jesus Cristo. e por isso podemos dizer que tudo vai mudar para melhor em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. E veja como acabamos o espaço. Maná, veja lá. Vão vencer, vão ganhar muito dinheiro, trazer para a casa de Deus, vamos abrir mais igrejas, vamos pôr mais missionários na obra, vamos ter mais rádio e televisão em Portugal, em toda a parte do mundo. Amém, amém. Não posso viver sem você. Amém. Legenda por Sônia Ruberti